Boa noite Termina o dia com essa frase A luz que nos guia é bem maior que as dificuldades que nos cercam Durma bem e saiba que enquanto a gente dorme Deus desenha o nosso amanhã do jeitinho dele com amor e perfeição O Senhor ilumina-nos e proteja-nos ao longo de mais esta noite Para que tenhamos um descanso tranquilo Que sua noite seja cheia da graça do Espírito Santo Chuva de bênçãos para você e sua família Boa noite Boa noite